Flamengo! Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? E não vai ficar aqui, tu e eu não vai Os jogadores todos choram, todo mundo se dá pra coelhar Ei! Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? E não vai ficar aqui, tu e eu não vai Os jogadores todos choram, todo mundo se dá pra coelhar Ei! Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? E não vai ficar aqui, tu e eu não vai E os jogadores todos choram, só tem que se dar pra correr E aí, cadê você? Cadê você? Cadê você? www.paixãocrf.kit.net E aí, cadê você? 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 Cante seu amigo verão, assobre o Rio de Janeiro Myagem, eu gosto de você Quero cantar para gudeu A alegria do seu muybe Eu estou vivo, merda Acima de tudo, tudo bem Eu estou vivo, merda Acima de tudo, tudo bem Eu gosto de você Eu sou a cara do meu Maravilha do seu, tudo bem Eu estou vivo, merda Acima de tudo, tudo bem Eu estou vivo, merda Acima de tudo, tudo bem Eu estou vivo, merda Eu gosto de você Eu sou a cara do meu Maravilha do seu, tudo bem Eu estou vivo, merda Acima de tudo, tudo bem Eu estou vivo, merda Eu estou vivo, merda Acima de tudo, tudo bem Eu estou vivo, merda Acima de tudo, tudo bem Eu estou vivo, merda Acima de tudo, tudo bem Eu estou vivo, merda 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 Eu estou vivo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto